Vamos cuidar da saúde? BemMaisCard.com.br O BemMaisCard é um cartão virtual de benefícios da área de saúde. Com ele você vai poder fazer a sua consulta no ginecologista, no oftalmologista, no clínico geral. São mais de 3.500 clínicas e consultórios. E também terá acesso a exames laboratoriais, mamografia, exame de sangue, ultrassom, muitos outros e tudo isso com preços baixíssimos. Agora sabe quanto custa para você ter o BemMaisCard? Apenas 6 parcelinhas de R$ 78,00 por ano. É isso mesmo, 6 parcelinhas de R$ 78,00 por ano. E ainda você vai poder incluir mais 4 pessoas da sua família. E tudo isso sem carência, sem limite de idade e ativação do plano em até 24 horas. Não perca tempo. BemMaisCard.com.br As 100 primeiras pessoas vão ganhar kit pandemia. É presente 5 máscaras mais álcool em gel. Este é o BemMaisCard.com.br. Acesse agora.